O nosso RIC Notícias G, eu quero falar de dinheiro, sei que é um assunto importante aí pra todo mundo. Presta atenção nessas imagens, são imagens que tem chamado muita atenção e de muita gente, pelo jeito aparentemente prático e rápido de juntar uma boa graninha. Olha só, vamos acompanhar. Você vai criar um plano de 12 meses pra você juntar em dinheiro, cada um vai fazer a sua parte pra juntar esse dinheiro. O primeiro passo que você precisa fazer é juntar 4 meses e 70 reais. Depois, 4 meses de 80 reais e por final você vai começar a guardar 90 reais pra que você consiga juntar esse valor. Você vai acumular um total de 960 reais. Se for em duas pessoas, 1.920. Se for em três pessoas, 2.880. É, eu já tô de olho lá no montante final, né? Que todo mundo fica na expectativa, mas será que funciona mesmo? Claro que eu vou responder a tua pergunta. Eu não, vou ter um convidado aí pra te ajudar. O Andréus Maia Pereira, que vai nos ajudar a entender, ele que é especialista em planejamento familiar. Muito bom dia pra você, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Andréus, a gente tem visto ali nas redes sociais, essas imagens têm bombado muito aí nos últimos dias. O pessoal dando estratégias, táticas, algumas dicas em relação a isso. Funciona se você, de fato, parar e prestar atenção nessas regrinhas? Funciona, funciona bem. Na verdade, esse tipo de informação que tem vindo agora em rede social, essas coisas assim, a gente fala que tem trazido uma cultura importante pro brasileiro que não tinha muito esse costume de guardar e tal. Claro que surgem ainda muitas dúvidas, né? Como que eu faço? Como que eu não faço? Uma coisa que a gente sempre fala assim, organização. Se você tiver organização, tem muita gente que faz hoje aquelas coisas em família, quadro de sonhos, o que eu quero, como que eu organizo. Se você consegue fasear isso, tem gente que faz por mês, tem gente que faz até por semana. Isso ajuda muito nessa organização de guardar um dinheiro, conseguir alcançar os sonhos, os objetivos que você quer ao longo do tempo e da vida também, né? Legal. E nesse caso, como é que faz na prática, né? A gente vê que alguns vídeos falam em quantias iguais por mês, se a gente for falar por mês, por exemplo. Mas outros vídeos trazem aí algumas dicas, um pouquinho no mês tal. Daí no próximo mês, um pouquinho mais. No outro, um pouquinho mais. Como é que dá pra se organizar? O que é melhor? Então, vai depender muito de pessoa pra pessoa, né? Porque tem pessoas, inclusive, que tem fluxos de caixa diferente ao longo do mês. Então, se é uma pessoa que não tem um salário fixo, ela tem uma característica diferente de como poupar. O ideal sempre é entender como que você recebe a sua renda mês a mês. Mas tem os meses agora, né? Por exemplo, esse começo de ano que tem escola dos filhos, tem alguns tributos que você tem que pagar. Mas o ideal é que se faça um orçamento anual, entenda como que esse fluxo funciona e como que ele se encaixa melhor no seu orçamento do dia a dia. Mas o que é importante é fazer essa organização e ter a disciplina. A disciplina que é difícil, hein? Essa que é a mais difícil. Se eventualmente surgiu uma emergência, eu já não consigo guardar naquele mês X, depois eu consigo correr atrás? Consegue. É uma das coisas que a gente sempre fala, a gente tá falando mais de planejamento financeiro do que só poupar. Porque quando a gente fala de planejar financeiramente, fala, eu tenho que guardar dinheiro. De fato, eu tenho que guardar dinheiro. Mas as emergências, elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Então, quando você monta esse planejamento, além da organização e desse fluxo, você também tem que estar preparado para essas emergências. E hoje o mercado financeiro tem N produtos, N soluções, N estratégias que você organiza, desde aquela pessoa que tá guardando ali R$30, R$50, até aquelas pessoas que tem um valor maior. Que tá valendo também, né? Com certeza. E me diz uma coisa, eu tenho visto também, em relação a esses desafios, desafio mesmo, desafio do casal, né? Tem um vídeo, inclusive, que a gente separou, olha só. O casal segue o mesmo esquema desses outros modelos que a gente tem visto, né? O casal, como tá em dois, cada um vai juntando uma partezinha e de pouco em pouco chega lá na frente. Dá pra se mobilizar também quando você tá naquele começo, às vezes, de um relacionamento? Vai morar junto, juntou as escovas de dente? Como é que dá pra... Que dica dá pra dar nesse sentido? Não, dá pra fazer. Assim, depende muito do casal. A gente tem muitos casais que têm as finanças separadas, né? Mas pra aqueles casais que, às vezes, até que estão começando, ou até eu, na minha própria casa, eu e minha esposa, a gente tem uma planilha só nossa... Ah, eu só imagino, né? Imagino a casa de um economista, minha gente. Eu não consigo imaginar se não é essa cena. Não, é. A gente tem uma planilha nossa onde organiza tudo, onde os dois vêm. Então, assim, depende muito do casal, de como quer fazer. Mas o ideal é que, quando esse casal começa a organizar suas finanças, seja de maneira individual ou junta, é que eles tenham objetivos em comum e possam fazer esse faseamento de guardar um dinheiro. E o legal é que, assim, uma coisa que a gente sempre diz, né? Quando chega o dia de você usar esse dinheiro pra aquele objetivo que você queria, assim, é muito gratificante. É bem legal. É isso que eu ia te perguntar. Quando chega, né? Quando alcança naquele objetivo, porque muitas vezes a gente coloca metas pra algo específico, né? Quero fazer uma viagem. Eu mesma tenho um cofrinho lá em casa, ó. Vou colocando tudo que é moeda, tudo que é dinheiro em espécie, que hoje em dia a gente nem usa tanto, só no Pix, Pix, Pix. Mas tenho lá o meu cofrinho de pouquinho em pouquinho, a gente chega lá, né? É, é uma coisa que a gente sempre diz, assim, né? Fala um pouco de finanças comportamentais. É mudar um pouquinho a mente de como que você se organiza. E quando você tem motivos, quando você avalia aquilo que é importante pra você, quais são os objetivos, o que a família de fato valoriza, isso fica mais fácil. Não parece que você tá fazendo um esforço, né? Parece que aquilo é uma coisa que, assim, a cada dia fica cada vez mais gratificante, você vê que isso tá quase chegando. E, assim, no começo é um pouquinho difícil, mas quando você tá chegando perto, gera aquela ansiedade. Poxa, a gente vai fazer uma viagem, a gente vai comprar aquele imóvel que a gente gostaria. Tudo isso é muito legal. Coisa boa. Então tá aí, super dica. Gente, acompanhem, busquem esses vídeos que eles são bem importantes, né? Trazem essas estratégias aí, coisas fáceis pra gente conseguir chegar naquele objetivo que queremos. Obrigada, viu, pela sua participação. Volte sempre. Obrigado. Sempre bom falar de grana, quando a gente fala de grana, e que a gente consegue, de fato, chegar naquilo que a gente quer alcançar. Obrigada.